Posso começar? Começar, já... E já adiantar a pergunta de vocês. Jefferson ou Gatito? O Gatito está lesionado? Não, eu vou falar. Que vão todos fazer a mesma pergunta, então eu já vou falar. O Gatito está lesionado. Quando o Gatito estiver em condições, eu vou decidir quem vai sair jogando. Então, por enquanto, é o Jefferson. Já estou adiantando entre Jefferson e Gatito. Muito feliz pelo retorno do Jefferson. Fez um grande jogo, ajudou bastante a gente. Deu para ver a emoção dele no vestiário. Não só por ter feito uma grande partida, mas por ter voltado a fazer o que ele mais ama, que é jogar o futebol. Então, fico muito feliz pela volta do Jefferson para o nosso grupo, para o Botafogo, para o futebol brasileiro e para o futebol mundial, que é o nível do Jefferson. Torço muito pelo retorno do Jefferson na seleção brasileira. E pelo pouquinho, já que ele mostrou hoje, já dá para ver que ele vai botar uma boa pulga atrás da orelha do Tite também.